Twitter, tortura, não é entretenimento, o povo é um pouco chato, o povo é em exento, é, o povo é em exento. E aí o que aconteceu? O Alface decidiu sair do quarto deserto, né, ele ficou irritado ali com algumas coisas, depois de todas as tretas, né, ele disse que preferia jogar sozinho do que jogar com o Dr. Sabonete, que é o Fred Desimpedidos, o Fred Sabonetão. Depois desse último jogo da Discord que o pau comeu, inclusive, só lembrando, que eu tava até falando ontem aqui nos bastidores, né, o Fred Bocurroso entrou de mãozinha dada com ele, com o Alface, naquela primeira dinâmica da semana, da primeira semana, que eles estavam algemados, e eles entraram ali melhores amigos, e pulandinho, e saltitandinho no gramado sintético, e, ai, mas eu adoro você, sou seu fã, bababá, bababá, e não é bem assim, né, hoje eles são arqui-inimigos, arqui-rivais, eu acho que quando se encontrarem fora da casa não vão nem olhar um na cara do outro, né. Mas, mas por conta do Fred, né. Exatamente, o Alface teria toda a razão de não olhar na cara. Mas por conta da loucura do Fred, né, o Fred, cara, entrou, subiu pra cabeça dele, e foi até questionado, né, porque ele tava trazendo um negócio lá do início do programa, que foi o Alface ter dito pro cowboy, o cowboy nem tá na casa mais, gente, pelo amor de Deus, né, de que eles poderiam ali se aliar em algum momento, e o Fred, né, o Fred Sabonete começou a falar e tretar pesado por causa disso. E assim, é meio, né, que a gente não consegue entender quais que são as, quais que são os motivos reais dessa briga. Pra mim é porque realmente o poder subiu pra cabeça, e ele precisa eleger alguém pra ele ser inimigo ali dentro, e testar até a popularidade dele dentro do jogo, né. A gente vê que do lado do, 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 é, é, Alface ficou só mesmo o pessoal do outro quarto, né, assim que, obviamente, né, eles tinham que ficar, e o, o Guimê, né, o Guimê que tá ali do lado dele, tanto que ontem na hora de fazer o trio só ficou ele e o Guimê junto, ele não ficou no trio de ninguém, foi só eles dois. Essa, essa história do, é, do Alface tá me lembrando muito o André na, na Fazenda, né, que o André, ele tava no grupão. Ah, não. Foi chegando ao final ali do programa. Não, calma, eu nem terminei de falar, nem terminei de falar, ele já tá discordando. Não, não. Tá me lembrando, por quê? Porque o, 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 o Alface, ele tava junto do grupo e por causa de um lapso ali da, da, do, do Fred, né, o Alface foi, saiu do grupo. Já com o, o, o André, foi por causa da Morango, a Morango deu um lapso ali também e acabou soltando ele no paredão. É verdade. Então, assim, por isso que me lembrou, né, o caso, obviamente, de suas devidas proporções, mas por conta disso, né. Mas, sabe por que que eu discordo? Porque lá na época da Fazenda, a gente tinha, né, ele muito próximo ao grupo da Deolane, que era o grupo também da, da Morango. Só que ele era uma puta numa planta, não fazia nada, nem se via ele ali. Sim, com certeza. Eu acho que ele ia debaixo da mesa pra não aparecer, porque a gente só escutava ele na votação e era, tipo, era a tia ratinha da Fazenda. Ele falava, ai, pronto, votei, e mais nada, sabe? Dessa vez, a gente tá falando de um dos protagonistas dessa edição, né.